Amor 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 Aparece Me diz Como estás E acaba Pensando Que maltrata Com a gente Ninguém Te amará Como eu te amei Saberá Te cuidar Como eu sei É por isso Que um dia Você vai voltar Ninguém Te amará Como eu te amei Saberá Te cuidar Como eu sei É por isso Que um dia Você vai voltar Chamego de menina Amor Eu queria te dar Mais um beijo Desejo Te ver E quem sabe Te amar Pois a saudade Chegou Sem demora Fazendo bater Toda hora O meu coração Tão desolado A dor Que faz um amor É tamanha Maior que a alegria Que um dia Vem E assim Eu vou me acabando Por dentro Sozinha Um lamento Sedente Isolada Desejando Amar Amor Aparece Me diz Como estás E acaba Essa dor Que maltrata Com a gente Ninguém Te amará Como eu Te amei Saberá Te cuidar Como eu sei É por isso Que um dia Você vai voltar Ninguém Te amará Como eu Te amei Saberá Te cuidar Como eu sei É por isso Que um dia Você vai voltar Amor Aparece Me diz Como estás E acaba Essa dor E maltrata Com a gente Ninguém Te amará Como eu Te amei Saberá Te cuidar Como eu sei É por isso Que um dia você vai voltar Ninguém Te amará Como eu Te amei Saberá Te cuidar Como eu sei É por isso Que um dia Você vai voltar Ninguém Te amará Como eu Te amei Saberá Saberá te cuidar como eu sei, é por isso que um dia você vai voltar Ninguém te amará quando eu te amei, saberá te cuidar como eu sei É por isso que um dia você vai voltar Ninguém te amará quando eu te amei, saberá te cuidar como eu sei